Requalificar tem sido um objetivo promedial do município da Batalha, temos feito em Salamede, no Rio Infetal e em 2021 na Gopilheira. Desde o Largo Afonso Maria Coelho Pereira até a zona do Centro Relativo da Gopilheira, vamos fazer uma intervenção profunda neste centro especialmente dedicado às populações, que é o Centro da Festividade, que é o Centro do Convívio Social e que será um novo Centro Cívico da Gopilheira em 2021. Valorizar, uma palavra importante no objetivo do município da Batalha, para o orçamento de 2021, vamos continuar a desenvolver as ecovias, as ciclovias, no fundo a mobilidade suave para que os nossos concidadãos possam ter hábitos de vida saudáveis. O Parque dos Infantes, onde estamos, foi o primeiro exemplo desse trabalho. Em 2021, vamos continuar a executar este objetivo. Agradecer é a palavra que se impõe a todos aqueles que investem no Conselho da Batalha, geram riqueza e criam emprego. Exemplos como aqui temos na zona industrial da Batalha, em Salamede, na Gopilheira e no Norgengo, são muito importantes. Mesmo num tempo de grande dificuldade, continuam a acreditar naquilo que é investir na batalha. Acreditar. Acreditar é muito importante neste ano de 2020, a terminar, e sobretudo para 2021. Acreditar que iremos fazer mais projetos, mais obras, como esta que estamos aqui a realizar, a concretizar, na área do desporto, na área da educação, como em São Mamede, o pavilhão de São Mamede. É muito importante que 2021 seja um ano de mudança em que todos nós vamos acreditar num futuro melhor. Requalificar, valorizar, agradecer, acreditar, são palavras que irão marcar 2021 no Conselho da Batalha. Mas agora, sobretudo, quero-vos lembrar o orgulho de sermos batalhenses. O orgulho de, nesta fase difícil, resistirmos. E, por isso, desejo a todos um santo Natal e um ano de 2021 cheio de alegria e cheio de saúde para todos.